Não tem nada que fazer, né? Escova o dente. Parece que tem uma privadinha ali. O que é aquilo ali? Umas bacinhas? O que é isso aí? É tipo uma mesinha que tinha... Ah, que tinha o café deles, né? Guardinho Chanel. O Di tá escovando o dente agora. Guardinho Chanel. Cadê aquela faca incrível? Mas olha, a quantidade de farinha de trigo que veio, eu acho que foi metade do que era na xepa. É, acho que deram só um cheirinho pra gente mesmo. É, mas tá ótimo. Melhor que nada, né? Opa! Que isso? Esse açúcar que eu boto lá não dispensa. Tem meio... Tem pouco menos da metade do saco lá. A farinha você pode deixar aqui, Cadu, que eu já vou fazer um bolo hoje pra comemorar. Ah, eu vou fazer hoje logo. Eu tava aqui pensando, vocês querem um bolo de chocolate completo ou pode ser um bolo mesclado? Porque se for mesclado, dá pra eu fazer uma parte sem chocolate pra Fê. Pode ser. Ah, não precisa, não precisa se preocupar comigo. Porque aí o mesclado... Contanto que você faça de um bolo de goiaba, eu aceito. Mas eu vou fazer, porque é legal comer todo mundo junto. E se for um mesclado? É, é. Justo. Assembrando. Assembrando. Assسبuos